Eu sou obrigado a deixar a internet aberta, ou só o OBS? Só o OBS, né? Né, Mito? Como assim? Eu abri a internet, tipo... Um Google, assim? Não posso fechar o Google, né? Pode, mas aí você não vai conseguir acompanhar, mas aí você consegue acompanhar pelo seu OBS, vai pelo OBS. Fecha o... É, fecha o Chrome, não precisa. Pô, tô precisando aumentar a qualidade. Você me ensina a aumentar a qualidade? Aumentar a qualidade do vídeo. Como que aumenta? Tá igual a 1080p. Então, acho que é na taxa de bit aí que você coloca. Quanto mais alto, mais qualidade vai ter. Ó, teu caixa de colete aqui, time. Sorte. Eu acho que o meu FPS cai por conta, tipo, se eu minimizar o OBS e ficar vendo pela internet Explore, fica de boa. É, por causa do... É, por causa do... O documento deslocalizado. O Google é pra segurar. Da placa de vídeo. Do Chrome? Não, da placa de vídeo. Não renderiza tudo. Quanto mais imagem eu deixo passando ao mesmo tempo, mais vai pegar a placa de vídeo, entendeu? Tipo, se eu deixar dois Google Chrome abertos em dois YouTube, né? Aí o que eu fiz? Minimizei só. E só tá usando a memória. Tá de boa. 90 FPS. A qualidade... A qualidade tá bem bosta. Dá pra ir o dinheiro vindo? Não. Sorteio. Olha, olha. Olha que carro do caramba. Eita. Me lhe desligina. Dá pra ir lá. Dá pra ir lá. Dá pra ir lá fora, mano. Olha que carro do caramba. Vamos pegar, caixa e volta aqui. Eu te viro pra eles. Eu te viro pra que a tampa tá terminando o negócio. Onde é? Não dá, tá A gente precisa de uma bomba de salto de marco e a próxima localização Para, para Eles vão lá Vitória! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro O objetivo só pode sair, o barco é a próxima organização Ih, pegou a caixa de colete lá, vindo? Se eu depender, você tá fudido Você nem sabe Eu não lembrei, só lembrei agora E aí Não esquece do loadout Ô meu Cuidado de pé Achei o colete aqui, ó Pronto, tá cheio Nossa, tá clicando muito rápido essa rogue aí É, não muito rápido Nossa, tá mirando bem rápido mesmo Caralho, mano Mano, esse é full mobility essa rogue aí Rapidão Tudo que vocês botarem aí tá bufado Faltando missão aqui Faltando missão Faltando missão Faltando missão Vamos em rush? Testar as armas? Bora Tem que ir a munição de doido aí? Contrato concluído Caixas de churro Començo encontrados Cara, não entra a ligar, tá ligado Tá ligado, tá ligado né E não divulgar pros caras no grupo lá É, eu tô aqui soltando uma live e não ocupei o link e soltei lá. Eu quero arrumar esse bagulho de taxa de saída, Mito, antes. Pô, pega essa caçada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Sim, 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 sim. Ok, pro contrato de caçada. Peguei, peguei. Mala, olha, eu vou gastar esse dinheiro aqui. Alvo da caçada identificado. Autorização para engajar. Deixa que eu coloco isso. Mito, você precisa me ensinar como faz isso, Mito. O quê? Como aumenta a qualidade da live. Ah, depois eu vejo aqui, eu te falo. Eu vou na frente. Eu te passo as configurações do meu, aí você consegue chegar. Agora que você tem, que é a gente melhor. É pra deixar de boa. E pra copiar o link, hein? Ah, verifica a região, sem dúvida. A região atual é de 852. Não é ideal. Não é ideal. Não é ideal. Vou pegar um Vant e um Miro aqui. Vou pegar um Vant dentro aqui, ó. Na verdade, deixa eu pegar. O Vant dentro aqui ó. Contou pra ataque aéreo aqui. Por isso que nem comprei Vant. Vou deixar o dinheiro guardado aqui, a casa minha. Vai. Ah, tá usando o mira lografica nela, na SKS? Dirija aí, dirija aí. Vai, Pini. Não, eu tô usando pra testar. Não, eu tô usando pra testar. Eu usei essa aí pra vocês voltarem, senão vou testar o lografico. Aleta, tá ali, ó.